E voltamos com mais Total War Troy. No vídeo passado eu falei que a gente tava jogando Total War Three Kingdoms. Eu sempre confundo o nome dos jogos. Vamos lá. Vamos continuar nossa destruição pela ilha de Knossos aqui. Vamos terminar com a capital de Esparta aqui, Infesto. Acabar com a capital, pegar bronze aqui. Bastante bronze. Vitória incontestável. Morra. Não resista. Beleza, acaba com todo mundo aqui. Eu não vou pegar mais alma, eu vou continuar pegando só o bônus de Devastar e... Enslave. Eu acho que dá pra continuar atacando aqui. Acho que dá pra continuar atacando aqui, hein. Moral para unidades, não. Isso aqui é ruim. Ahn, deixa eu ver... Arma pesada. Dano perfurante do herói. Vamos lá. Mais uma cidade aqui destruída. Ei, não dá. Ou dá sim. Boa. Não sobra nada. Não sobra nada. O bom da gente poder andar mais uma vez é... É muito roubado, né? Agora eu posso andar mais um pouco. Eu tô com a movimentação bufada por causa do meu personagem, né? Dos itens que o meu personagem tá equipado e do talento que ele ganha. Talento de facção de horda é muito roubado. Vamos ver... Armadura de Efesto. Eu posso pegar coisas melhor. Carruagem. Não sei se carruagem é bom pra esse herói aqui. Ele é um combatente, né? Carruagem não presta pra ele, não. Vamos pegar vida. Vida pra ele. Vamos dar um upgrade nas coisas aqui. Como eu dei upgrade em inspetor de armadura, a gente tá indo muito longe agora com o nosso exército, né? Movimentação aumentou pra caramba. Construção disponível. Deixa eu ver. Acho que não, né? Vamos andar. Vamos andar com o nosso personagem aqui. Vamos vir pra essa região aqui ou a gente vem cá pra cima? Vamos pegar as ilhas primeiro, né? Vamos começar a destruir as ilhas dos caras. Quando a gente estiver ali, a gente se cura. Aê, vamos lá. Vamos melhorar, distribuir espólios. E vamos se topar aqui. Deixa eu ver as unidades. Um medjai... Eu decidi que um medjai só é o suficiente. Não vou ficar levando mais de um medjai, não. É... Não é muito bom... Ele é bom contra a unidade grande. Por isso que medjai mata gigante, agora que eu vi. Não vou ficar levando muito medjai nos exércitos, não. Deixa só dois. E vamos lá. Vamos passar o turno. Lembrando que se a gente terminar a rota até o Reino Superior, a gente termina a campanha. Talvez esse seja o último episódio. Olha isso! Filou que Tetsis declarou guerra contra a gente. Você vai apanhar, irmão. Ok. Os caras declararam guerra contra nós de maneira... Tola. Vamos acabar com esses caras aqui. Tem um exército do outro lado ali pra gente lutar. Vamos lá. Como eu não vou conseguir sair daqui rápido... Aquele stack ali grande... Maluco. O cara tem um Doom Stack de 20 caras ali. Como eu não vou conseguir sair daqui rápido, é melhor ficar de boa aqui. Deixa eu ver. Tem mais. Os espartanos recolonizaram tudo aqui. É muito chato. Isso é bem irritante, cara. Isso é muito irritante. Tudo isso aqui eu já destruí. Eles colonizaram de novo. Deixa eu pensar. Eu acho que não adianta, não. Vamos vim cá pra cima. Vamos vim cá pra cima. Melhor coisa que a gente faz. Vindo aqui pra cima... A gente pode ir tomar essas regiões aqui... E enfraquecer os outros. Tomando essas regiões aqui... Eu acho que os nossos aliados podem tomar... Esses lugares aqui pra eles. Mas eu duvido que eles vão fazer isso. Sempre tem esse problema da inteligência artificial não... Não atacar os inimigos quando precisa. Vamos fazer uma prece pra... Pra Poseidon aqui. Pra gente ganhar o bônus dele de facção. O bônus de religião. Vamos destruir essa cidade aqui. Depois eu vou fazer um cerco em Knossos. Vamos lá. Destruição. Devastar e matar. Beleza. Ganhamos um bônus valoroso. Knossos tá bem ali, mas não dá pra fazer um cerco, né? Não dá. Não dá pra fazer cerco agora. Vamos ter que esperar. Deixa eu ver. Ponto de vida. Regeneração. Pronto. Seguinte. O que que dá pra construir aqui com bônus de facção? Intendente Kalanita. Pra ganhar um escudo. Acho que Intendente Kalanita é muito bom aqui. Vamos lá. Vão faltar nove turnos pra gente terminar a pesquisa necessária pra zerar com a vitória homérica. Vamos lá. Pacto de não agressão com as amazonas? Tá bom. Vou aceitar. Aê, gesto do faraó. Uma das pesquisas mais importantes pra gente ter aqui. Menos custo pra unidades egípcias, né? Deixa eu vir aqui em servos do faraó. Chama reforço de Susa. E a gente vai precisar, caso a gente perca soldados aqui. Que eu acho que não vai acontecer. Nosso exército tá muito forte. Vamos lá. Deixa eu só ver uma parada aqui. Talvez dê pra tomar essa cidade sem brigar. Sem precisar lutar manualmente. Eu vou perder uma arpia. Isso não é nada bom. Tem um minotauro aqui, cara. É melhor eu tomar cidade naturalmente, né? É foda. Olha isso. Eu vou perder uma arpia. Será que não dá pra quebrar o portão? Vamos atacar agora. Vamos lá. Vamos enfraquecer a vida do comandante deles. Assassino egípcio. Vamos lá. E vamos lá. Eu vou botar os gigantes. Eu vou botar o Cerbero e os gigantes pra destruir o portão. E vou ficar atrapalhando o inimigo com algumas coisas no processo. Vamos voar cá pra dentro com as arpias. Enquanto isso, nosso exército tá aqui. Eu acredito que o Cerbero tanca muito bem. E os gigantes não vão morrer rápido. O Minotauro tá bem ali dentro, ó. Ó o bicho. Caramba, mano. O Minotauro no modo mitológico ele é bem legal. Bota as carruagens aqui. Vamos lá. 5% o portão já tá quebrando. Portão já tá quebrando. Vamos invocar gigantes aqui dentro? Não dá. Não dá? Não tem como, droga. Vamos fazer um feitiço aqui. Tacar fogo nessas milícias aqui. Ah lá, o fogo do inferno aqui, doido. Não tem como fazer nada, não. Deixa eu ver quanto tempo falta pra quebrar o portão aqui. Recua um pouquinho aqui pra não tomar tiro. As arpias passaram aqui. Vamos ver o que que a gente pode enfrentar. Eu acho que dá pra matar esses caras aqui. Esses fondeiros aqui. Aqui a gente vai quebrar. 35% o portão já. Não sei se dá pra jogar esses inimigos aqui dentro. Alvos inválidos. Terreno... Tem que ser um terreno aliado, né? Olha a porradaria, mano. Os gigantes rodando o martelo no portão. Talvez o Cerbero não tenha capacidade de fazer o que eu tô pensando. Que é bater no portão do melhor jeito possível. Vamos matar esses inimigos aqui. Esses fondeiros. As arpias estão meio doidas, né? Estão correndo pra um lado e pro outro. Aê, pronto. Pronto. Vou subir aqui agora. Vou finalizar essas... Essas unidades de arqueiro aqui. Vamos lá. Cara, elas são fortes, cara. Elas fazem um estrago bem feito aqui nos carinhos aqui. Elas são melhores do que... Do que os outros monstros que a gente tá acostumado a ter. Vamos devagar aqui com o exército. Beleza, os espadachins subiram aqui pra atrapalhar. Vamos sair daqui pra não morrer com elas. Conseguimos tirar bastante vida aqui. No que o portão quebrar, a gente só invade e acaba com tudo. Água! Água na Carol! Toma! Nossos arqueiros quase morreram todos aqui. Muito roubado, cara. Essa habilidade de Poseidon de jogar água, ela é muito foda. Eu acho que o tamanho da crença aumenta o dano do poder de... De dano também dele, né? Ó! Boa! Quebramos os portões inimigos. Vamos lá, Cerbero. Cachorro. Invade. Invade. Faz um gigante do martelo aqui. Taca um gigante do martelo aqui. Pra cá. Tá com os malucos da lança aqui. Do inferno. Olha isso, cara. Perfeito, cara. Vamos lá. Entra aqui com o nosso exército. Uai, o portão é deles de novo? Não entendi. Espírito não conta pra capturar portão? Vamos dar o debuff aqui. O debuff de moral em todo mundo aqui. Cadê a arpia? Tem essa unidade... Nossa, ficou bugada a unidade de arpia. Ficou uma de um lado, uma do outro. Vem aqui. O minotauro tá caindo na porrada com a gente ali. Nossa senhora. Deu uma travada fodida aqui. Beleza. Parece que eu capturei os portões. Vamos entrar. A gente tem que matar esse minotauro aqui, cara. Tacaram um raio nos gigantes. Os gigantes vão morrer. Não tem como a gente tancar o minotauro, mas o general na carruagem. Ah, nossa. O minotauro é muito forte, cara. O minotauro é simplesmente a criatura mais ignorante daqui. Beleza. Os portões são nossos aqui. Fiquem vocês aqui. Arpias vem pra cá. Vai você pra cá, meu generalzinho. Deixa eu ver. Esses lanceiros vêm pra cá, pro lado. Acaba com esses malucos aqui. O medjai. A gente botou o minotauro inimigo pra correr. Vamos atacar aqui com o medjai. Ó, o cara ativou a aristia, mano. O cara ativou já a aristia. O maluco é brabo. Beleza. Aqui vai voar a flecha. Acho que não vai ter ninguém enchendo nosso saco aqui. Boa. O herói inimigo apanhou aqui um pouco. Ataca esses corredores de lança leve aqui. Aqui é nosso. Ganhamos, né? Eu acho que a gente ganhou aqui. Não tem mais o que esperar aqui da batalha nossa. Vamos lá. As arpias já mataram tudo aqui. Vamos ir pegar quem tá fugindo agora com as arpias. Vamos finalizar o minotauro aqui. Olha isso, cara. Um exército de monstros. Dá pra matar o minotauro com as arpias? Vamos ver. Vamos caçar o minotauro. Corre, boy. Eita, ativou o bônus de investida. Maluco. O maluco é brabo. A gente tá ganhando dele, mas o maluco é brabo. Morreu. Ah, trouxa. Ele ativou um bônus insano ali. GG, maluco. A gente sacrificou algumas unidades do mundo dos mortos, mas tá tudo bem. Ah lá. Sacrificamos um sombra gigante no processo, mas tá tudo bem. Vamos devastar. Vamos recrutar mais um gigante. GG, maluco. Vamos lá. Dá pra recrutar por aqui? Não. Pronto. Rapidamente substitui o gigante perdido. Deixa eu ver. Proteção de efesto. Mais armadura pra todo mundo. Ninguém tá colonizando essa região aqui de Knossos porque ela é muito longe, né? Isso é uma questão importante. Quando o lugar é longe pra caramba, o inimigo não consegue colonizar ela mais rápido do que a gente destrói. No caso, os gregos, né? Os caras não conseguem vir pra cá e colonizar o lugar. Eu quero ser amigo seu, doido. Vamos lá. Esses caras aqui do lado, eu vou tentar fazer amizade com eles. Vamos vir aqui pra baixo. Vamos continuar saqueando o território dos nossos inimigos traidores aqui. A gente tava de boa com esses caras. Eles do nada tretaram com a gente, né? Os caras tavam lá no canto de cima do norte ali. Do nada o maluco vai e eu vou brigar com você agora. E é isso. E o cara vai criar guerra com a gente. A gente tava tranquilão. Oito turnos. Qual que seria o deus que ajuda a conseguir decreto mais rápido, hein? Deixa eu ver. Eu acho que a deusa era, não é? Deixa eu ver. Não. Talvez seja Zeus. Não. Zeus é permutas. É avaliação de acordo diplomático, né? Ares não é? Apolo também não é? Tinha um deus que me permitia... Ah, olha aqui. Menos custo pra todos os decretos e mais eficiência administrativa é o Apolo. Vamos fazer um Hecatombe. O foda é que eu não vou conseguir fazer o Apolo ficar venerado, né? Vai precisar de muito mais. Vai precisar de muito mais pra conseguir a veneração do Apolo. Poseidon... Já fiz a prece. Artemis. Eu não preciso de caçada selvagem. Hefesto. É... Moral pras unidades. Isso é útil, mas eu não quero pegar nada disso. Vou ficar fazendo um Hecatombe pra Apolo pra ver se ele aceita... Pra ver se a velocidade de decreto melhora, né? Quando a gente chegar com a adoração alta. Perdi níveis de culto. Ai, droga. É, alguns deuses nos odeiam porque a gente fez uma... Uma oferenda a outros deuses, né? Tem problema, não. Tem problema, não. A gente escolhe um em detrimento de outro. Está tudo bem. Destrói Salamina de novo. A vida de saqueador tá sendo fácil agora, né? No começo a gente apanhou bastante, mas, cara... No começo a gente teve um trabalho, mas aqui tá fácil. Eu acho que vai... Vai chegar uma hora que o cara vai só reconquistar essa região aqui pra ele. Mas a gente não tem... Não tem nada que a gente possa fazer enquanto isso. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui tá tudo quebrado. Ninguém conquistou de volta essa região. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui de barco. Vamos vir pra Astaco, que é essa região aqui. Já destrói. Pega todo o bronze. Destruction. Beleza, agora é o seguinte. Eu poderia ficar aqui fazendo meu exército, ou eu poderia vir pra cá. Será que eu vou ser atacado se eu fizer emboscada? O cara não vai... O cara não vai vir me atacar, né? Eu vou ter que atacar ele com todo o exército dele naquela cidade pequenininha. Ele vai ser obrigado a me atacar. A cidade pequena não vai segurar meu avanço aqui. Vamos destruir Lato. Daqui eu vou lá pra Lícia e vou me vingar dos traidores que me declararam guerra. Quebra tudo. Levanta a cabeça e... Toma, trouxa. Vamos pegar o bônus de regen. O pay de nível. O que eu tava pegando aqui? Eu tava pegando a armadura de efesto. Resistência a projéteis do herói. Vamos pegar isso aqui. E vamos pra essa cidade aqui. Maluco, a gente tá acabando com os caras muito rápido. O último upgrade aqui. Estrategia historiencial. Deixa eu ver. Não tem mais o que fazer. Vamos só passar... Deixa eu ver uns caras aqui que podem ser amigos nossos. As amazonas poderiam ser nossas amigas. Será que elas aceitam? Aliança defensiva. Deixa eu ver. Buscar acordo. Elas querem dinheiro. Tá bom, elas têm zero. Toma aí, amazonas. Deixa eu ver. Aliança militar. Buscar acordo. 30 mil de pedra. Toma. Pronto. Vale a pena ter um aliado do outro lado do mapa. Vale a pena ter um aliado que possa ser útil. Destrói essa cidade aqui. Pronto. Destrói os espartanos, amazonas. Aí sim, maluco. Aliados move-se contra o inimigo. Beleza, perfeito. Aliado bom é aliado que... Aliado bom é aliado que se move contra o inimigo. Vamos lá. Você tá aí ainda, meu caro? Vamos lutar, eu e você. Você vai tomar uma surra, irmão. Você vai tomar uma surra. Eu não quero perder minhas unidades. Batalha noturna? Batalha noturna não vai fazer diferença nenhuma pra você. Deixa eu ver aqui. Eu não vou atacar, é claro. O povoado. Eu vou atrair ele pro campo de batalha. Vamos lá. Vamos lá. Ao cercar povoado, concede a ação. Blá, blá, blá. Você tá fudido, maluco. Vamos lutar. E vamos lá. Uma formação simples aqui. Vamos vir pras árvores aqui. Arpia, você vem pra cá, pra essa região. Medjay com os menininhos aqui, vem pra cá. Pretendo usar vocês aqui pra atacar os malucos pelas costas. A carruagem vem pra cá. Eu vou me esconder aqui no meio do mato, que é onde eu vou atacar os caras. Por isso que eu mandei a arpia pro lado. Nunca se sabe de onde tá vindo os lanceiros, os caras. Vão tentar matar a gente no meio do mato, vão se fuder esses caras aqui. Só, já aviso logo. E a carruagem vai arregaçar todo mundo aqui. Vamos vir pra cá com a arpia pelas costas aqui. Vamos lá, carruagem. Carruagem vai atropelar geral aqui. Vamos lá, com os medjay. Não, carruagem não passa pela árvore, não. Vamos lá. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Espadachinha ataca aqui. O ciclope, eu vou jogar a pedra aqui. Vamos lá. A gente tem um ciclopão aqui, né? Vamos andar o ciclopão aqui. Vamos vir aqui com você. Carruagem, corre pra cá. Agora sim a carruagem tem o Hot Wheels aqui pra fazer. Ataca aqui. Ataca aqui. Vem pra cá, pra trás, maluco. Vem pra cá, pra trás. Sai fora. Pra não morrer. Vamos atacar esse merda aqui. Aê, carruagem tá arregaçando aqui. Vamos vir pra cá, pra frente. Carruagem parou, velho. Não para não, carruagem. Vamos pra lá, pra cima, lá. Aê, agora a carruagem tá trovelando todo mundo. Vamos lá, vamos pra cima desses caras aqui. Ciclope tá dando porrada aqui em todo mundo. Toma, trouxa. Esses caras aqui tão matando tudo. Medjay ataca aqui os guerreiros enquanto tá voando o Flash aqui. As arregas tão matando tudo aqui. Carruagem vem pra cá. Aê, eu acho que o meu general consegue matar esse cara aqui agora. Se eu meter uma flechada louca no maluco aqui. Caramba, o maluco não deu pro cheiro aqui, né? O cara não durou nada. Vamos botar as carruagens aqui. Enquanto a gente tá matando o maluco aqui. Ativou a aristia. Olha que verme. Vou mirar a flechada nele. Ele vai tomar todas as lanças. Morreu. Ah, não durou nada. Cara, ele não durou nada, velho. O cara morreu. Ciclope vem pra cá. Vem todo mundo pra cá. Vem todo mundo pra essa região aqui. Vem aqui, protege aqui os amiguinhos. As arpias morreram de flechada porque eu dei mole aqui com elas. Arpias só vale a pena em grupo. Uma arpia, duas arpias. Sai pra nada. Vamos lá. Água na Carol. Toma. Pronto. Já leva aqui. GG, mano. Ganhamos. GG, man. Vamos lá, arpia. Acho que acabou pra ele. Talvez eu mande a arpia embora, coitada. E substitua ela por mais uma unidade de carruagem. Talvez uma carruagem que atira. Talvez uma carruagem egípcia. Dessa região aqui de Tebas. Mas eu acho que não vai rolar. Essa carruagem aqui, ó. Carruagem leve. Talvez. Acho que não vale a pena, não. Não vai valer a pena, não. Vamos chamar reforço daqui dos Mediai. E é isso aí. Olha, destruímos os nossos inimigos nessa região aqui. Não tem mais nada. Será que eu consigo ficar amigo desses caras aqui? Vamos lá. Pacto de não agressão. Acesso a tropas. Buscar acordo. Eles querem 47 mil de bronze? Não. Bronze é muito importante pra eu dar pra vocês assim. Bronze é um recurso importantíssimo. Sinto muito aí. Não vou poder te entregar bronze, não. Vamos pelo mar aqui. Vamos pelo mar aqui. Bronze, não. Você tá maluco. Eu vou te dar bronze. Vamos vir aqui. A Atenas foi tomada pelos caras de novo. Vamos destruir essa cidade aqui e pegar ouro pra gente. Ouro é muito bom. Deixa eu ver. Essas carruagens com a armadura roubada aqui. Vamos bufar. Pronto. Agora todo mundo tá com a armadura dourada. Vamos subir aqui em maratona. Eu vou destruir esses caras aqui. Pela ousadia deles. Digimon. Tá parado recrutando. Vamos atacar a cidade de Ceteia. Aê. Ah lá. Dá pra destruir a cidade bonitinha. Sem perder soldado. Caramba. Isso que eu falo que é ter um bônus roubado, né? Vitória incontestável. Ninguém vai perder vida. Eu acho que o exército vai ficar miado, né? Eu acho que o exército vai ficar com a vida meio baixa. Até que a gente foi bem. O que aconteceu aqui? Que essas unidades de elite aqui não tancaram a gente. Aconteceu alguma merda, né? O culto de arte me subiu. Deixa eu ver. Vamos direto pelo mar aqui, né? Aqui eu não vou mais ficar perdendo meu tempo. Aqui. Tchau. Adeus. Não perco mais meu tempo não. Poseidon. A prece dele vai durar bastante tempo. Eu vou direto pra cá, pra cima. E vou acabar com esses traidores aqui, maluco. Quantos turnos vão levar aqui? Um, dois, três, quatro. Olha. Aqui é Sinido. Alicarnassus é aqui. Olha! Olha! Eu queria vir aqui pra baixo. Tomar essa região daqui. Destruir essa região aqui. Porque... Os caras iam se ferrar. Mas acho que eu vou vir pra cá. Vamos vir pra Sinido primeiro. Vai levar um tempo, mas a gente consegue. No caminho não tem ninguém pra bater, né? Tem uns caras aqui em Salamina. Talvez seria bom... Bater nesses caras aqui. Talvez seja bom vir aqui. Aqui. Aí depois vir pra cá. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos passar. Tratado de paz com o Sarpedão. Eles exigem bronze? Olha. Ele... Ele é aliado. Ele é parceiro do Troia, cara. Eu vou aceitar. Eu vou dar bronze pra ele. Eu tô rico em bronze. Ok. Declararam guerra contra a gente. Olha isso. São muito idiotas, né? Vocês vão apanhar. Vocês vão apanhar, meus amigos. Os... O... O cara ali que... Aceitou ficar de boa com a gente. Fez a escolha certa, cara. Fez a escolha certa, ele. Não tinha por que ficar em guerra com os lícios aqui. Não tinha por que ficar tretado com o cara que era aliado dos nossos parceiros troianos. Então ele fez a coisa certa em fazer paz com a gente. Se dependesse de mim, eu ia lá matar ele. Mas o cara fez paz, tá tudo bem. Vamos passar por aqui. Vamos vir até o território dos curetes aqui. Vamos vir até aqui. Aqui a gente vai tá dando uma força pros caras que tão aqui embaixo peitando esses malucos aqui. Eu ainda não sei por que eu trocaria minha arpia. Pelo quê? Tô pensando. Depois eu vou trocar ela. Eu vou ver. Vamos tomar maratona. Maratona. Na perninha, é? Caiu. Caiu no chão. Atenas. Deixa eu ver. Oropo, Iria. Eu vou tomar essas regiões daqui de cima. Tebas. Nossa, olha quanto agente deles aqui, cara. Um monte de agente bizarro aqui. Acho que eu vou desfazer esse prédio aqui. Altar do faraó. Ele bufa unidades egípcias. Eu não tenho nenhuma unidade egípcia. Embora ele dê dano perfurante porco a corpo pras minhas unidades, eu simplesmente não tenho nenhuma unidade egípcia. Então, próximo turno eu vou construir outra parada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Servo do faraó. Reforço de Susa. Magedo. Memphis. Deixa eu pegar reforço de Susa. Pra gente ter as unidades mais fortes sempre. Perdi culto com Ares. Ah, deus da guerra. Ares, não. Deixa eu ver. Qual deus era dos decretos mesmo? Acho que era Zeus, não era? Pera, tinha um deus. Qual que era o deus do decreto, velho? Que eu esqueci. Apolo. Poseidon. Tinha um deus que eu fiz uma hecatombe. Deixa eu ver aqui. Ah, era ele mesmo. Mas eu não posso fazer outra hecatombe. Hum. Vai demorar um tempo pra eu poder fazer outra hecatombe aqui. Vamos fazer uma prece pra Poseidon. Pra gente manter o bônus da água de navegação. Que é o único bônus que vai me ser útil agora. Sem ele eu não consigo passar de uma ilha pra outra sem perder vida. Vamos lá. Se eu lutar em Atenas eu vou perder uma unidade. Vitória acirrada. Olha isso, cara. Arqueiros da Hydra. Você tá maluco, cara? Só unidade ignorante. Vamos botar esses caras pra... Eu não tenho nem como quebrar o portão aqui e matar todo mundo, né? Esses arqueiros são bem chatos. Vamos fazer eles perderem um pouco de vida antes de enfrentar eles? Vamos fazer eles perderem vida. Ah, vamos lá. Destrói aqui. Aroê é nosso. Eita, tem um exército grandão ali. Ah, deixa eu ver. Batalha noturna. Pronto. Não vai receber reforço nenhum. Ah, levanta a cabeça, trouxa. Toma. Devasta aqui. Olha. Vamos acabar com esse maluco aqui. Nossa, que exército horroroso, cara, que você tem, mano. Caramba, que exército horroroso, velho. Quinze estaques ali de inimigo e tudo ruim. Vou matar você só por você ser... Na verdade, na real, vou te receber. Pronto. Destruímos os curettes. Destruímos a facção que estava enchendo o saco da gente. Eu estou perdendo vida no oceano aqui por causa da... Da prece de Poseidon que fez a gente perder. Ai, ai, ai. Como a gente não tem mais prece com Poseidon, a gente morre no mar aberto. Então vamos ter que chegar rápido. Aê, voltamos a encosta de uma ilha aqui. A costa de uma ilha aqui e a gente vai ficar mais seguro. Ah, deixa eu ver. Talvez eu nem use mais unidades dos campos elíseos, sinceramente. Estou até pensando em trocar. Botar duas unidades gigantes de vanguarda aqui. Esses caras dão... Foda que eles dão muito dano, né? Esses caras... Vou mandar embora. Vai embora. Eu vou recrutar agora... Deixa eu ver... Eu poderia recrutar mais um... Vou recrutar mais um espadachim desse aqui. E vou recrutar a vanguarda de gigante. Pronto, perfeito. O gigante vai servir para proteger a parte de trás do exército ou a infantaria. Os espadachim vão arregaçar. Sem pena. Vamos lá. Esse cara aqui é o Enéas. Eu não derrotei esse maluco. Esse cara era da Dardânia, ele. O que ele está fazendo na facção do Heitor? Que estranho, né? Vamos tomar essa região aqui. Que tem bastante ouro, por sinal. Só destrói a cidade. Saqueia ela para nós. O hombro é nosso, trouxa. 31, devastada, é melhor. Aquele velho ali é quem? Ileu. Esse velho, eu acho que ele nem chega a lutar com a gente. O que ele está fazendo ali? Acho que eu vou subir aqui agora para tomar essas cidades aqui de Esparta. Esparta está quase reduzida a nada. A gente está destruindo os caras aos poucos. Vamos lá, Digimon. A ilha de Iosa é nossa. Ae! Malucos! A lá, mano. A recompensa por ter sido um bom... Um bom guerreiro chegou no endgame. Perfeito. Eu não quero nem ter mais exército. Esses exércitos aqui estão perfeitos. Pronto Deixa eu ver se eu já posso atacar com o Menon aqui Sem perder vida Eu ainda vou perder Os Agaeiros Etíopes Isso é sacanagem demais comigo, né? Isso é trollagem demais Vamos lá Botar todo mundo ficar cansado e vamos invadir E vamos lá Esse grupo aqui não tem capacidade De subir em muralha De jeito nenhum Vamos vir pra cá Cara, eu tô prevendo Uma destruição total do meu exército Por aqueles arqueiros ali dos caras Eu já tô vendo o que vai acontecer E eu não tenho arpia pra poder pegar Os inimigos ali Eu já tô imaginando o que vai acontecer Vamos acelerar aqui Que eu quero ver o que vai rolar Ou já tão acertando a gente aqui, mano Recua Recua não Entra aqui, vai Entra aqui Deixa esse cara mirarem na gente Pode mirar em mim E se eu mandasse os Medjai na muralha aqui? Vamos lá, Medjais Os Corribantes ali também Pra quebrar o portão E o gigante Na real vou mandar Todo mundo pra cá Vamos lá, rápido Caramba, doido Olha o tanto de flechada e veneno Que os Medjai estão tomando Nossa Senhora Por isso que os caras Por isso, né É por isso que o jogo falou que eu ia perder Tá maluco, cara O tanto de flechada Tô quase capturando o portão Tô quase capturando o portão Vem pra cá todo mundo Junta aqui todo mundo Cura os Corribantes aqui A gente vai capturar esse portão aqui, maluco Água, né, Carol Toma água aqui, trouxa Boa, tomamos os portões aqui É nosso Invade Invade Carruagem junto aqui Bota arqueiro pra ficar aqui fora atirando Não tenho o que fazer Fica aqui todo mundo Sobe aqui Cadê os Medjais Mata aqui com os Medjais Rufa Vão pra cima Corribante vai pra cima Ó, ó, ó Leonzada Gigante dando porrada Carruagem atropelando todo mundo É o caos, maluco É o caos O caos completo aqui Sobe aqui Sobe aqui Você Você Sobe aqui também Vocês Façam a volta aqui GG Os Medjais Estão arregaçando aqui Cadê o cara Que tá vindo aqui Esse maluco aqui Carruagem tá agarrada Aqui Eu acho que a carruagem Tá ajudando a gente A matar todo mundo, né Por causa do bônus Dela de Atropelo Maluco Tu vai duelar comigo Tu não vai fugir, não Pega ele, Menon Pega ele, Menon Vai, Menon Da canela fina Caralho, derrubou Construiu o carrinho aqui Pronto, duelo GG Tá fudido Vamos atropelar esses caras aqui Arqueiros da Hydra Olha isso, maluco Ó a aparência dos caras De serpente Com veneno Toma Atropelo Não tem mais o que fazer aqui GG Ganhamos Ganhamos Acabou É nosso, maluco Humilhação total, né Vamos acelerar aqui Para os arqueiros Matarem aqueles caras Só para a gente Ver as flechadas voando Ó os gigantes O range dos caras É absurdo Não sobra ninguém Eu queria que esse jogo Tivesse mais variedade E que ele fosse E que ele não se passasse No período No período No período Da era de bronze, né Um meio termo ali Para a gente ter mais variedade Vamos subir aqui Caramba Colonizaram Eguina Maluco Isso aqui é muito chato A gente toma um lugar Os caras colonizam ele de novo Ainda bem que a campanha Está acabando, galera A sofrência vai acabar Mais unidades míticas Vamos pegar isso aqui É uma parada Que eu não peguei Digimon Está full HP Vamos vir para cá Esses caras aqui Que estão colonizando Pelo mar aqui São muito ignorantes Permutas Meu aliado Precisa de pedra Eu vou dar pedra Para você, amigo Vamos lá 200 pedras Por Por 200 de ouro Não, por 5 30 de ouro Por 10 turnos Vamos lá Pronto Aí sim É assim que se mantém Os amigos Vamos lá Estamos quase zerando, galera Daqui a 3 turnos A gente termina A rota Até o reino superior E pega E finaliza A campanha Homérica Vamos lá Nada de paz Com você Sai fora Perdi nível De culto Com os deuses Vamos fazer Uma Hecatumbe Para Apolo Não tem problema Não Vamos lá Ataca a cidade Aqui Eu tenho que dizer Eu tenho que dizer Que Esparta É uma facção Que dura muito tempo Cara Os caras são muito Ignorantes, mano Já era para os espartanos Terem sido extintos Da 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 região Aqui Os caras estão durando Tudo isso, cara Os caras são muito Ignorantes Vamos ver Aqui Vamos avançar Aqui Vamos destruir Oropo Ah lá Nossos aliados Estão colonizando Atenas Tenda de hóspedes Vamos pegar Dá para recrutar Algum agente Aqui Deixa eu ver Medusa Temiz Dá para recrutar O Orion Que é o assassino Vamos recrutar Vamos recrutar O Orion E vamos usar ele Para executar Algum cara Aqui Para a gente Não precisar Tretar com o exército De general Não que seja Difícil Não que a gente Precise utilizar Esse tipo De estratégia Mas digamos Que vale mais a pena Não perder vida Do que ficar perdendo Vamos destruir Vamos destruir A capital de Salamina Aqui Será que é a última Capital deles? Eu não vi mais cidades De Salamina no exército Salamina é nossa rival Salamina são nossos Rivais Não destruímos Salamina não Os caras estão tipo Humilhados Onde é que eles estão agora? Ah tem mais uma cidade Aqui deles Eu acho que é a última Sendo sincero Ah não Tem o Teucro aqui Tem uns agentes Deles espalhados Por aí Eu acho que a última Cidade de Salamina É aquela ali Sinceramente Eu acho que Quebrando ali A gente quebra eles Armadura contra Projétil Beleza Isso aqui vai ajudar Mais do que Do que o outro Talento Vamos subir aqui A gente destrói Esses caras ali Depois Digimon Digitais Digimon são campeões Não tenho que dar Upgrade aqui não Dois turnos Pra acabar galera Deixa eu ver Se as Amazonas Cumpriram prometido As Amazonas Cumpriram prometido Maluco Eu adoro Adoro quando o aliado Cumpre o prometido Vamos lá Ataca a cidade de Samus Aqui Amazonas Eu tenho outros aliados Também Deixa eu ver se eles Atacam aqui Eles estão Eles estão Se virando aqui Com Ataca esse exército Aqui Pronto Vamos passar Emboscada de Aquiles Revelada Sério que feriram Meu agente Caramba Usaram assassinar E profecia do fim No meu agente Cara O Aquiles Tá bem aqui Cara Na moral Me sabotaram O meu agente O meu agente Ia sabotar os caras Eles sabotaram O meu agente Beleza Boa jogada Bem jogado Aí pra vocês Aí Os agentes inimigos Salvaram o inimigo De ser assassinado Perfeito Antes o meu agente Morre Do que eu Ser prejudicado No meu avanço Aqui Pelos outros Né Vamos vir aqui Vamos dar upgrade Nisso aqui Deixa eu ver Uma coisa aqui De recrutamento Eu fiquei curioso Então eu ganho Mais unidades mitológicas Ao devastar povoados Que provavelmente Tenham unidades mitológicas Né Acho que é isso Que acontece Anfisa Vamos lá Eu vou perder Todos os haeiros Se eu atacar Nossa cara Que bagulho chato Isso é muito chato Vamos fazer um cerco Normal então Olha isso Se eu auto resolver Vai morrer arqueiros He Bagulho é foda Vitória acirrada Sendo que Eu sou muito mais forte Do que esse maluco aqui O jogo ele apela Pro auto resolver De vez em quando Quando ele tá perdendo Né Esse exército aqui Dá conta de invadir Sem perder No auto resolver Vamos ver Ah lá É tudo uma questão De lanças e escudos Né Se eu tiver lanças E escudos Eu simplesmente Consigo invadir Sem ter problema Vamos mandar embora Esses caras aqui E recrutar Os melhores arqueiros Que a gente tiver Seriam os Wawatch Pronto Agora eu tenho Os Wawatch Que são os melhores arqueiros Não preciso mais Trocar nem nada Aqui Não preciso mais Mexer em nada Aqui O cachorro Tá comigo Acho que eu vou fazer Isso aqui Poço de oferenda Pra gente poder Recrutar Mesmo que o cachorro Esteja comigo E eu possa recrutar O poço de oferenda Deixa a gente recrutar Unidades mais fortes Bom Acho que é isso galera No próximo turno A gente vai encerrar Aqui a campanha Pegando a rota Até o reino superior Vamos lá Aê Conseguimos O rei aventureiro Conseguiu um Ativement Na Steam Vitória Vitória Homérica É como se a gente Tivesse zerado A história Apenas Não é a campanha Bélica Completa Que é de destruição De todos os reinos Mesmo que a nossa campanha Não tenha sido Das mais difíceis Tenha sido fácil Eu gostei de ter jogado Com o Menon Eu achei maneiro Olha Troia A gente nem invadiu Troia Troia nem foi destruída E o nosso herói Retorna até o faraó Olha isso Vamos ver aqui A nossa A velocidade Que a campanha Foi acontecendo Aqui né A gente começou Bem aqui né E a gente foi Tomando Territórios Não A gente começou Aqui embaixo né A gente começou Aqui embaixo A gente foi Tomando essas Regiões aqui É devagar Aqui hein No Total Autry Kingdoms É mais rápido Aqui a gente foi Devastando tudo E o nosso inimigo Foi tomando Essas regiões Aqui pra ele Alguns inimigos O Menelaus Até chegou a descer Aqui e tomar Essa região aqui Dá pra aumentar A velocidade Disso? Vamos passar Com o But Pera aí Vamos lá Agora sim Olha o mapa Ficando preto Quando a gente Joga com uma facção De horda O vermelho É a Esparta Não é? Se eu não me engano O vermelho é Deixa eu ver aqui Ida Não dá pra ver A parada Vamos lá A gente A gente só humilhou Acho que o vermelho É a Esparta Aos poucos A gente foi destruindo Os caras E destruindo tudo Que não tinha Mais ninguém Caramba Doido Progresso 98 turnos Não controlamos Nenhum povoado Facção de horda Facções encontradas Facções destruídas Só três É Destruir só três É um problema Porque a gente É facção de horda Então não tem vizinho Beleza Continuar a campanha Não precisa Desbloqueei Tebas Concluí a Vitória América Nível de culto Vamos vir aqui A gente conseguiu Umas paradas aqui Eu quero ver As unidades egípcias Que a gente desbloqueou A gente desbloqueou Todas as regiões A gente desbloqueou Tebas Tebas dá pra gente Infantaria Nactuar Que é esse lanceiro Leves aqui Na moral Não vale a pena Eles são Resistentes Ataque de flanco Ok Mas eu pegaria mais Pela carruagem De arqueiros Eu não pegaria Essa infantaria Que não Caso eu fosse usar Numa campanha Eu permaneceria Com os meus lanceiros Dos campos elíseos Bom galera Espero que vocês tenham curtido Vamos auto resolver aqui Mesmo que a gente Perca os carinhas ali Pronto Destrói aqui A última cidade Dos espartanos aqui Não sei se é a última cidade Mas arregaça A cidade deles aqui Pronto Não era a última Os desgraçados Sem cidade ainda Bom Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Próxima campanha Eu provavelmente Vou estar fazendo Com o Rizzo Que é mais uma facção De horda Só que eu acredito Que com ele Vai ser mais difícil Do que o Menon O Menon começa Num lugar muito privilegiado Menon começa Aqui embaixo É muito fácil Pro Menon Vir até aqui Conquistar tudo aqui É muito fácil Pro Rizzo Pro cara Pro cara da Trácia O Rizzo Começa aqui em cima É bem mais difícil Pra ele Ele vai ter que lidar Com o Troianos Aqui Gregos aqui Eu não sei se ele é Aliado de Troianos Mas veremos Obrigado por ter assistido E Fui Obrigado por ter assistido